Tem algumas ofertas que a gente resolve mostrar pra você que não adianta o apresentador ficar falando, falando, falando mesmo porque eu tô sem voz e você não aguenta mais ouvir minha voz. Então mostra, Flash, não vou falar nada. Olha esse quarto de casal, que lindo. Madeira laqueada, vem a cama de casal, mas os dois criados. Sabe quanto que tá? De 59 milhões, eles estão fazendo por 39 milhões. Promoção até sábado, então aproveita. Amanhã, das 10h, amanhã às 5h da tarde, aqui na Jurubatuba, número 428, é Móveis Garante, em São Bernardo do Campo, 448-3585 é o telefone. Dá uma passada aqui.